O diagnóstico geralmente é quando o paciente vem para o médico se queixando dessas dores e se faz um exame. Pode ser um exame de imagem ou às vezes um exame de uma nasofibroscopia. Antes de tudo, o médico tem que examinar. Tem que examinar a boca, tem que ver se não tem nenhuma lesão na língua, tem que ver se não tem nenhuma lesão na região das amígdalas. E aí, sim, ele pode fazer um exame que se chama nasofibroscopia. Nasofibroscopia é tipo de uma endoscopia, mas com um aparelho mais fino, onde você coloca através do nariz e você consegue enxergar toda a região aqui da faringe e da laringe.